E as redes sociais aqui estão bombando as pessoas querendo saber O Luiz Gabriel Avelino de Farias, de Natal, Rio Grande do Norte A pergunta dele vai pegar um pouquinho o gancho daquilo que a gente falou Mas também vai inserir a gente nessa dinâmica dos coros angélicos Ele perguntou assim, qual coro celeste é indicado para cada tipo de batalha? Existe isso? Cada coro para cada tipo de batalha? Então vamos entrar nesse assunto que é muito importante a gente conhecer Nós já falamos dos anjos, da sua existência Foram criados mons, os anjos que abandonaram, digamos, a Deus Se tornaram maus por eles mesmos E os anjos que ficaram, né? Deus quando criou isso, a Escritura, a Sagrada Escritura mostra Eles foram criados em nove coros Em toda a Bíblia, como a gente viu naquele texto de Colossenses 1,16 Ali falou de potestades e tal Existem nove coros que nós vamos conhecê-los agora Eu queria até fazer esse momento de um modo bem aprofundado Porque eu acho que é importante você que está em casa Aprender um pouco sobre isso São nove os coros Lembrando que são vários textos da Bíblia Que fundamentam a existência dos nove coros Primeiro, são os serafins Depois vem os querubins Depois, o terceiro coro, os tronos O quarto, as dominações Quinto, as potestades Sexto, as virtudes Sexto, os principados Oitavos, os arcanjos E o nono, são os anjos Os anjos da guarda Distribuídos em três hierarquias Então nós vamos conhecer agora a primeira hierarquia Quando você reza o texto dos anjos O texto dos anjos está dividido em nove coros E ali você reza a cada um deles E quando você reza A pergunta aí que o O Luiz Gabriel O Luiz Gabriel fez A primeira resposta você já vai encontrar no texto Das orações Do texto dos anjos Qual a função Do Do serafim, dos querubins e tal No livro que eu escrevi Minhas orações prediletas O Oranda São Miguel Você encontra o texto dos anjos No primeiro coro Aliás, na primeira hierarquia Nós temos três coros Que são os serafins Os querubins e os tronos Qual é a função Da primeira hierarquia Caneta e papel na mão Bíblia aberta Essa primeira hierarquia Ela é formada Pelos anjos Que estão em íntimo contato Com o Criador Digamos assim São aqueles que estão mais Próximos Próximos Estão ali Estão ali O mais perto Possível Qual é A missão deles Eles se dedicam a amar Adorar E glorificar a Deus Numa constante E permanente Frequência Num grau bem mais elevado Do que os outros Dois Das outras duas hierarquias Então na primeira hierarquia Os serafins Os querubins e os tronos Eles estão Próximos de Deus Eles Fazem parte Digamos assim Daquele culto Direto E quando por exemplo Você reza As três Primeira Ave Maria Do texto dos anjos Que é um pai nosso Pedindo aos serafins Que o fogo Do amor Do serafim Possa abrazar É muito bela a expressão O nosso coração Por quê? Porque o serafim No hebraico Significa Aquele que queima Completamente Tá queimando de amor ali Tá queimando de amor É lindo É um ser que queima O serafim Ele É como Você vai se aproximando De uma fornalha De uma fogueira De um fogo Forte Quanto mais você se aproxima Eu comparo os serafins Aquele Ferro Que você coloca Lá dentro do fogo Quando você de repente Olha Você não distingue mais Ali O ferro Da brasa Porque Ele tá Então Esse fogo De amor a Deus Esse fogo De louvor a Deus Esse fogo Da glória De Deus Está nos serafins E é Isaías No capítulo 6 De 1 a 2 Que fala Que os serafins Eles cobrem O rosto Então Tem seis asas E eles Porque a glória De Deus É tão forte A presença de Deus É tão excelsa Que por temor Digamos assim Temor a Deus Eles cobrem O rosto E alguns ícones Mostram Os anjos Assim Com o rosto Coberto Pelas asas Eles Estão ali Presentes Do trono de Deus E Isaías Fala É uma única vez Que fala Dos serafins Depois Nós temos Os querubins Que são considerados Guardas E mensageiros Dos mistérios Divinos Eles tem a missão De transmitir A sabedoria Então o dom Da sabedoria É um dom Do Espírito Santo O dom Da sabedoria Que me faz Agir como Deus quer Né Então está aí Outra resposta Eu estou precisando Tomar uma decisão Pede Aos querubins Precisa ser mais Abrazado De amor A Deus Pede Os serafins Os anjos querubins Eles aparecem Mais de oitenta Vezes Na Bíblia É o Coro Mais Presente E Ezequiel Dez e doze Eles aparecem Na visão Do profeta Ezequiel Em Êxodo Vinte e cinco Versículo Oito a nove Deus coloca Dois querubins Em cima Da 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 Arca da Aliança Do próprio Céu Do próprio Seatório Farage Dois querubins Oitenta vezes Na sabedoria Escritura Os tronos Que é a terceira É o terceiro coro Da primeira hierarquia Eles acolhem-se A grandeza Do Criador E transmite Aos anjos Dos graus Inferiores Quer dizer É como se fosse Usar aqui Uma linguagem Bem Uma cachoeira Com vários Níveis 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 Os níveis superiores Vão transmitindo Aos níveis Inferiores Então os tronos São chamados De Sede de Deus Né A sede De Deus E São aqueles anjos Que apresentam Aos coros Inferiores O esplendor Da divina Onipotência De Deus Então Vimos aí A primeira hierarquia Composta Pelos Serafins Querubins E tronos Repito Se você rezar Ou for na internet Agora bem Você vai encontrar Cada oração A cada um Desses Coros Vamos para a segunda Hierarquia Só uma consideração Antes do Padre De vir para a segunda Você tinha citado Exatamente no primeiro bloco Quando falou Da queda dos anjos Que Lúcifer Ele pertencia Aos querafins Então de fato Era um anjo Que estava bem Próximo De Deus mesmo E depois Os anjos Por que que o pecado Dos anjos Não é perdoado É uma pergunta Que não saiu aí É um caratê irrevogável Por que que Deus Perdoou o meu pecado E não perdoou A queda Dos anjos Por que Por que Porque os anjos Eles receberam Um conhecimento De Deus Perfeito Eles tinham Uma iluminação Sobre Deus Que não dava Para fazer A besteira Que eles fizeram Quando eu peco Quando nós pecamos O nosso conhecimento É limitado Nós somos humanos A gente não tem ideia Das consequências Do nosso erro Só depois Os anjos não Eles tinham O entendimento O conhecimento Eles tinham Eles sabiam Das consequências Quer dizer Ao cair Eles sabiam Que era um Que era irreversível Porque Não porque Deus não Perdoaria Mas entra Aqui um Outro Que muitos Exorcistas Colocam também O demônio É incapaz De pedir perdão A soberba O orgulho É tão grande Que eles Jamais Irão dizer Me perdoe Se os Demônios Pedissem perdão O inferno Acabaria agora Mas isso Não vai acontecer Porque Pela plena Consciência Do que Eles Sabem Sobre Deus Eles não Querem servir A Deus Eles não Querem pedir Perdão Eles não Reconhecem Por que Eu sou Perdoado Porque Por mais Pecador Que uma Pessoa Seja Se ela Se arrepender E pedir Perdão Deus Perdoa Deus não Vai condenar Ninguém Que Mesmo na hora Da morte Como ladrão Reconheça Seu pecado E peça Perdão Segunda Hierarquia Vamos lá Decorando Dominações Potestades E virtudes Essa segunda Hierarquia Preste atenção Agora São os Santos Anjos Que dirigem Os planos Da eterna Sabedoria Deus tem um Plano Para o mundo Um plano Para mim Um plano Para você Que está Me acompanhando Agora Um plano Para o Diego Para o câmera Que está aí Filmando Deus tem um Plano Então Essa segunda Hierarquia Comunica Aqueles projetos Aos anjos Da terceira Hierarquia Porque São os da terceira Que vão agir Mais diretamente Conosco Os da terceira Hierarquia Que são os Arcanjos Que são Inclusive os anjos Os principados E os anjos Então Essa segunda Comunica Aos anjos Da terceira Hierarquia Que vigia O comportamento Da humanidade Bonito isso Eles são Responsáveis Pelos Acontecimentos Do universo Essa hierarquia É formada Pelas dominações Protestadas E virtudes Que são as dominações Que a gente viu Em Colossenses 1 16 É a alta Nobreza Celeste As dominações São Gregório Papa Dizia o seguinte Algumas fileiras Do exército Angélico Chamam-se Dominações Porque os restantes Lhes são Submissos Ou seja São Obedientes São enviados Por Deus A missões Mais relevantes E também São incluídos Entre os Santos anjos Que exercem A figura A função Aliás De ministros De Deus As dominações Protestadas É o corangélico Formado pelos Santos anjos Que transmitem Aquilo que deve ser feito Por exemplo O que é que eu devo Fazer Hoje É Um padre Um pai de família O programa Né Vocês precisam Contar muito Com as protestadas Eles que vão Para fazer isso Né O que é que eu tenho Que fazer agora Nessa situação Que eu estou vivendo É Mais uma resposta Aí Eles É Transmitem O que deve ser feito Cuidando De modo especial Da forma Ou da maneira Como deve Ser feito Não só O que deve ser feito Mas Existe uma forma E uma maneira Então As protestadas Nos ajudam São os Condutores Da ordem Sagrada Pelo fato De transmitir O poder Que receberam De Deus São espíritos De alta Concentração Quem tem aí Problema com Concentração Na oração Distração Distração Pedir aí As protestadas Alcançando Um alto Grau De contemplação Do Criador Esse aí Que eu vou pedir Também Ajuda Potestadas Você vai se apaixonar Por todos Você vai ver A gente precisa de todos As virtudes As atribuições As atribuições As atribuições Dos santos anjos Deste coro São as mesmas Dos santos anjos Do coro Das protestadas Porque eles transmitem Aquilo que deve ser feito Pelos outros anjos Mas auxiliam No sentido Que as coisas Sejam realizadas De modo Perfeito Não de qualquer jeito Se eu vou celebrar Uma missa De modo perfeito Se eu vou fazer Um programa De modo perfeito Se a senhora Vai fazer o almoço De modo perfeito Estudar De modo perfeito Você falou celebrar a missa Mas tem também A questão Se eu vou participar Da missa Isso Também posso participar De uma forma perfeita Por que que eu vou fazer De mais ou menos Olha As virtudes Ajudam Aqueles que sofrem De fraquezas físicas Ou espirituais A pessoa que está doente Está passando Mais uma resposta aí Fraquezas físicas Espirituais Às vezes a própria força Do combate Pede a ajuda Das virtudes E nós devemos Invocar as virtudes Através de orações Pedir Que eles nos ajudem Por isso Que o coro Dos anjos A oração Aos coros Angélicos Chamada coroa De São Miguel Honra exatamente Todos os nove coros Por fim A terceira Hierarquia São os principados São os arcanjos E são Os anjos É formada Pelos anjos Que executam As ordens Do altíssimo Por exemplo Quando Gabriel vai A Zacarias Que Zacarias duvida Ele diz Olha Você duvidou Da minha palavra Eu sou um Dos sete anjos Que assistem Ao trono de Deus E que executam As suas ordens Uma curiosidade Que pouca gente sabe Nós só conhecemos Três dos arcanjos Que são Gabriel Miguel e Rafael Os três que conhecem Os três que a gente conhece Miguel Gabriel E Rafael Mas eles são sete Eles são sete Durante mil anos Na história da igreja Mil anos Até o Papa Zacarias Esses sete anjos Eram Também honrados Como Miguel Gabriel Rafael Por exemplo Uriel É um nome Que aparece No antigo Testamento Mas existem Outros Porém Por uma questão De indisciplina Devocional O Papa Zacarias Então proibiu Que se fizesse Menção dos outros Mas são sete Os outros Quatro existem E Existe Por exemplo Uma pintura Que foi encontrada Numa igreja antiga Que mostram Inclusive na casa mãe Daqui da comunidade Nós temos um ícone Que tem Os sete Arcanjos Só que aí o Papa Diz Na parte E agora vamos pegar Aqueles que estão na Bíblia Mas Precisamente Miguel Gabriel Rafael Mas são sete Arcanjos Os anjos Da guarda São milhões Podemos dizer assim Porque Cada ser humano Tem um anjo E Eles estão aí Cuidando da humanidade Cada pessoa Não só os seres humanos Tem Tem um anjo De países Por exemplo O anjo de Portugal Que é o anjo da paz O anjo da paz E Nessa terceira hierarquia Está Miguel Que como a gente já falou No início do programa Talvez pela humildade dele Ele não era um ser afim Mas ele pôde enfrentar Um ser afim Que dizer Quem como Deus Como Deus A nossa O anjo da paz